Paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. Eu sou a Lau do Léo. Queridos, queremos dividir umas informações aqui com vocês a respeito de algumas notícias que a gente ouviu em alguns programas de TV, no Instagram, no Facebook, a respeito do aumento em mais de 50% no número de divórcios na China, onde teve origem o coronavírus e tal. E essas separações, elas aconteceram, esses divórcios aconteceram em função da epidemia, né? Onde muitos casais, talvez pelo confinamento, né? Ainda que obrigatório, fizeram com que aumentasse esse número absurdo aí de divórcios. Será que isso é fake news? Será que isso realmente é verdade? A gente foi atrás de algumas fontes e descobrimos essa reportagem aqui no Portal Terra. Dá uma olhada. Coronavírus. Confinamento teria causado o número recorde de divórcios em cidade da China. Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. Após redução de transmissões do coronavírus, o município de Xi'an registrou aumento drástico no número de pedidos de divórcio. Enquanto o Ocidente começa a viver uma experiência claustrofóbica do confinamento, medida necessária para conter a disseminação do Covid-19, os relatos vindos da China pintam um quadro de que a vida está, aos poucos, voltando ao normal. Mas a quarentena forçada deixou algumas consequências inesperadas. Muitos casais parecem não ter resistido à proximidade em tempo integral. A mídia chinesa identificou uma corrida aos cartórios por aqueles que não pretendem seguir juntos. Xi'an, de 12 milhões de habitantes, capital da província de Shanxi, região central da China, registrou um recorde no número de pedidos de divórcio nas últimas semanas, segundo o jornal chinês, em língua inglesa, The Global Times. Em alguns distritos, todos os horários disponíveis para tratar o tema nos escritórios locais do governo estão tomados por semanas. Outros sites também indicaram haver relatos de uma procura acima da média em cartórios de municípios de outras províncias, como a de Xi'an, por formulários de divórcio. Nas redes sociais, a notícia não chegou a causar surpresa entre os chineses. É muito tempo junto. Eu tenho visto cada vez mais histórias sobre separações. Muitas piadas também. Mas o problema parece sério, disse a BBC News Brasil. Professora de 29 anos, ela própria não é casada e desimaginar o estresse de estar sob o mesmo teto neste momento de muito estresse financeiro. É cedo para entender o que está acontecendo e se o fenômeno se observará nacionalmente e mesmo em outros países que adotam medidas de confinamento. Além disso, os cartórios estiveram fechados durante cerca de um mês, o que cria uma demanda reprimida e os chineses já vinham se divorciando a um ritmo mais acelerado nos últimos anos. As leis mudaram no país nos últimos anos. Têm se adaptado aos novos tempos. Hoje, 70% dos divórcios já seriam pedidos por mulheres no país, segundo Suzy Yang, presidente da Suprema Corte do Povo durante o discurso proferido em novembro passado. Foi garantido esse direito às mulheres ainda em 1950, quando o Partido Comunista Chinês criou a nova lei do casamento. Mas o fato é que os chineses também estão se casando menos. Apenas 7,2 pessoas em 1 mil resolveram juntar as escovas de dente oficialmente em 2018. Trata-se do índice mais baixo desde 2013, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas do Governo. Pesquisa realizada pelo Diário do Povo mostra que 29,5% dos entrevistados não tinham se casado porque não haviam encontrado a pessoa certa. Outros, 23,4%, afirmaram não estar preparados para assumir a responsabilidade de começar uma família. Neste contexto, as separações provocadas pelo coronavírus certamente não ajudam o governo, que acabou em 2016 com a longeva política do filho único, adotada na década de 1970. Pequim agora quer mais é que os chineses tenham mais filhos. O problema é que os jovens e, sobretudo mulheres, acham caro aumentar a família. Realmente vimos que não é bem assim a notícia, não é bem assim a questão. Realmente houve um recorde no número de divórcios, número esse que ainda, na verdade, não foi constatado exatamente quanto é esse recorde, mas que houve um aumento significativo diferente dos 50%, 70% que chegou aqui para a gente no Brasil. Então, queridos, o que a gente quer começar é realmente dizendo que é cientificamente provado quando uma pessoa fica no isolamento, que fica cativo, separado em algum ambiente por mais de 3 dias, 90 horas aproximadamente, existe alterações no cérebro que fazem com que essa pessoa tenha algum tipo de atitude diferente daquilo que ela é no dia a dia. Comportamento diferente. Mudança no comportamento, depressão, ansiedade. E nós estamos passando isso aqui no Brasil também, né? Nós temos encontrado diversos exemplos de pessoas que entram em contato com a gente através do Instagram, através do nosso WhatsApp, que realmente estão se descabelando, não estão aguentando mais os seus maridos e suas esposas por causa desse confinamento, dessa quarentena obrigatória em função do coronavírus. Então, a gente percebe que existe uma alteração. Agora, chegar ao ponto de divórcio, eu acho que é algo muito sério. É muito sério. Como a gente viu no finalzinho já da reportagem, né? Realmente, eles têm um ritmo acelerado de divórcio. Isso já está acontecendo há alguns anos. Muitos dos casais que se recusam a fazer esse reconhecimento da área familiar, comportamental, é exatamente porque já devem estar numa pilha de estresse muito grande. E, na minha opinião, na opinião da Lau, acho que esse pico de divórcio veio realmente como algo que eles já possuíam, essa necessidade de separação, esse sentimento de que, olha, eu não aguento mais, e o coronavírus foi a gota d'água para que isso acontecesse. Então, a gente sugere para vocês que façam uma autoanálise como é que está sendo aí essa quarentena para vocês e como que vocês têm lidado com ela. A gente sabe que quando a gente tem Jesus no coração, Jesus na família, tudo fica mais fácil. A gente sabe que quando a família se reúne para orar, quando a família se reúne para louvar, para adorar, a família se fortalece. Então, se você está percebendo esse tipo de comportamento, que as coisas estão mudando, ou que você está irritado demais, talvez seja a hora de você recuar um pouquinho. Recua um pouco, respira, vai até o quintal, vai até a laje. Conta até mil, dois mil. Dá uma volta, toma um café. Então, procure levar isso com um pouco mais de tranquilidade. A gente só pede que vocês tomem cuidado porque a televisão está nos bombardeando praticamente 24 horas por dia falando. A notícia é necessária? É. A informação é necessária? Sem dúvida nenhuma. Mas desliga um pouco a TV, reúne um pouco com a sua família, vai se divertir, vão brincar. Tem tanta coisa gostosa que vocês podem fazer entre família para poder deixar isso um pouco mais leve. Eu vi uma reportagem nessa manhã onde o médico dizia, faça dessa fase, não uma fase pesada, mas uma fase um pouco mais leve. Ele não estava dizendo no sentido de não se preocupar, mas no sentido de não exagerar nessa preocupação. E nós sabemos que toda a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa fé está depositada em Deus. A gente sabe que Deus não perde o controle, não perdeu o controle, e nós temos certeza que Ele está nos guardando, guardando sua casa, sua família. Não tem motivos, assim, para você simplesmente, por causa de uma coisa fora do lugar, ou uma coisa que não fez do jeito que você queria, deixar isso virar um motivo de briga familiar. Não faça isso. Procure tentar as coisas com mais leveza, com mais bom humor, com mais calma. Não se matem, calma, né? Eu espero que no Brasil não aumente o número de homicídios, de assassinatos, estou orando, estamos orando para que isso não aconteça. É, mas não vai acontecer não. Em nome de Jesus, porque vocês são um casal equilibrado, conduzido pelo Senhor. E se porventura está faltando a parceria aí, no cuidar da casa, no cuidar dos filhos, poxa, comece a praticar essa parceria, porque, olha, eu acho que uma das coisas que passa agora pela minha cabeça, muitas das coisas que vocês conseguiriam aprender agora, nessa quarentena com o casal, acaba até virando um negócio bacana para vocês darem continuidade. Então, sei lá, se vocês descobriram um talento que não tinha, o marido que sabia fazer uma lasanha, um arroz como ninguém... Eita, que Deus! É, e de repente muitas coisas boas nesse momento você pode levar para a vida. Então, tenta aí passar por esse momento com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de calma, com um pouco mais de sombridade. Cuida das crianças, né? Está existindo uma grande preocupação. Ficar falando o tempo todo de morte, o tempo todo de que está morrendo... Gente, a gente tem ciência de que a coisa é séria, a doença é séria. A gente sabe que é. Mas toma cuidado também com as crianças. Também fica mais uma dica aqui de uma reportagem que a gente estava vendo de manhã. Não fica... Deixe as crianças ficarem ali, abitoladas, olhando, vendo aquela noticiária. Claro, passe a clareza para ela do que está acontecendo, ensine-a nas necessidades que precisam ser ensinadas, na higienização, nos devidos cuidados, mas não deixe a criança também o tempo todo falando daquilo e adulto falando, ai, que morreu, olha você... Então isso acaba assim... Traz uma negatividade para dentro de casa, para não dar família. Então vamos tentar fazer com isso um pouco mais de sombridade, um pouco mais... Acho que a palavra certa é um pouco mais de equilíbrio. E eu tenho certeza que Deus está guardando a nossa família. Sim, infelizmente as mídias, assim como contribuem bastante em relação à informação, precisamos ser muito seletivos. Tem muita informação que não procede, muita especulação sobre cuidados. Nós falamos com um casal agora, há poucos dias, em que eles estão vivendo um momento de pânico dentro de casa. Então imagina aquela sensação de pânico, de ansiedade, de não poder sair nas ruas e as pessoas ficam ali se matando de conversas que não vão levar a lugar nenhum, brigas desnecessárias. Então quer dizer, em nome de Jesus, coloque o teu foco na palavra de Deus. Coloque o teu foco naquilo que é do céu. É importante acompanhar mídias, sim, mas elas não são essenciais para a nossa sobrevivência nesse momento de quarentena. Busque a Deus, ore pela nossa nação. Infelizmente ocorreu isso, realmente houve um momento que a gente ainda não sabe o número preciso, né? Percentualmente falando, nesse número de divórcios da China. Pedimos ao Senhor que isso também não se multiplique para as outras nações, Itália, todos os países que estão comprometidos de forma grave em relação a essa epidemia e principalmente na nossa nação, no Brasil. Porque nós cremos que no final de tudo isso, os planos do Senhor não podem ser frustrados. A família vai prevalecer, casamentos vão prevalecer, o que nós precisamos é ter essa ciência e essa necessidade de buscar mais a Deus, principalmente nesse momento que agora nós temos livre, nesse momento de confinamento para poder buscar as coisas do céu. Então você aí que use da criatividade, comece a deixar a criatividade entrar dentro do seu lar, redescubra brincadeiras, redescubra música, você de repente tem musicalidade na sua família, para tudo, cantem uma música juntos, chamem Deus para dentro da casa, façam um altar de adoração para Deus dentro do seu lar e eu tenho certeza que muitas coisas assim serão dizimadas, pensamentos desnecessários, ruins, que não vão trazer nada de fortalecimento para você. Então realmente se apegue com Deus, com a palavra de Deus, como o Leonardo falou e deixe Jesus entrar dentro da tua casa, tá bom? Leve tudo com muito mais tranquilidade, confiando no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças todas. Em nome de Jesus, que assim seja, que você tenha um período de quarentena, em nome de Jesus, a gente ora todos os dias para que isso se descibe, para que isso se acabe rapidamente, a gente venha as nossas normalidades, mas nós entendemos em oração, Deus falou no nosso coração isso, é o momento das famílias se reunirem novamente. Muitas das famílias, muitos dos casos que nós acompanhamos não estão vivendo aquilo que Deus quer para elas, estão vivendo aquilo que talvez lhe convém, aquilo que dá para viver diante da correria, do ativismo do dia a dia e Deus permitiu que isso nos desse uma freada, que nós pudéssemos nos concentrar mais, buscar a face dEle, porque Ele está voltando e a Palavra vai se recobrir. Em nome de Jesus. Tenham uma boa noite e fiquem na paz. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês.